Você sabe o que é um plano diretor municipal? Não, senhora, não sei não. O plano diretor é um planejamento fundamental para garantir o desenvolvimento ordenado do município, visando minimizar os impactos urbanos, inclusive na área ambiental. O que a população não sabe é que as pessoas podem e devem ajudar a pensar como direcionar esse crescimento. É fundamental para o município que a população participe desse evento, porque vai nortear tudo o que vai acontecer daqui para frente no município. O governo vê como fundamental, vê como importante e vê como melhorias para a população a implantação do plano diretor. E com a participação da comunidade nós vamos poder construir uma Curionópolis melhor. No dia 13, às 19 horas, no Clube de Mães, nós estaremos fazendo a primeira audiência. Uma audiência pública que vai contar com a participação da população. A população vai interagir, vai trabalhar junto com a gente na construção desse plano diretor. Por isso é fundamental que toda a população se faça presente no dia 13, às 19 horas, no Clube das Mães. Teremos audiência também em Serra Pelada, para poder nos ajudar a construir uma Curionópolis melhor. Debatido e aprovado pela primeira vez em 2006, o plano diretor participativo de Curionópolis deveria ter sido revisado e aprovado até dezembro de 2016. Agora, tendo em vista a importância disso para o município, as propostas para o novo plano diretor serão desenvolvidas junto à comunidade. Serão realizadas audiências públicas e oficinas para ouvir a população. A primeira audiência será realizada dia 13 de agosto, às 19 horas, no Clube das Mães, em Curionópolis. No dia 14, a partir das 8 horas, representantes dos bairros e instituições sociais participarão da primeira oficina. Às 19 horas, será a vez dos representantes do setor produtivo. Dia 15, às 10 horas da manhã, será realizada uma segunda audiência, em Serra Pelada, na casa do professor. Em seguida, às 14 horas, representantes da comunidade e do setor produtivo do distrito também participarão da oficina. Quando o município cresce sem planejamento, é comum ver problemas futuros, como inundações, desmoronamentos e falta de infraestrutura adequada. Por isso, a população pode e deve participar desse processo e escolher o que será melhor para o futuro da sua cidade. Vou convidar minha menina para andar aqui. Fique ligado no Portal F5. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube.